Chão de avião Cê quer sentar, moé? Ela pede, cobria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Vai! Ela pede, cobria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Atenção, pelotão Toca a corneta, pô Vai, vai, vai Verívia, amore, cai o DJ e o Caleb, capitão Fuge, 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 fuge do cavalo Perdida no paleta, pura maldade Papai nem sonha, mamãe nem sabe que a pilha é bandida E faz sacanagem, ensaio com as amigas Só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Oi, novinha, quer sentar pros cria É de putaria, que então vou te dar Gostosa, toda delicinha Põe seu dia Ela quer sentar Ela pede, cobria, dá tapa na raba na hora que ela quer Ela pede, cobria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma, toma Saudado, toca a corneta Vai Júlio da PF Andrade downloads Fuge do cavalo Empurra a banda, pô Eita porra, vai, caralho Quinha, quinha, quinha Sangue Vai Avião Eita porra, vai, caralho 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 Obrigado.